Essa é a história da Tenga, por exemplo, que trabalhava na termina do cagado, do chiro Fuguda Paraca. Viajando pelo estourada, Fuguda na frente, tocava a beirante, chamando o vagão. Eita maca, sempre durado, nos traindo o vaca, tomando cuidado, nos encruzilhada. E mostrei de guia, tocando o vaca. E mostrei de guia, tocando o vaca. Mas um dia, na invernada, deu uma corovada, numa derriçada, o vaca estourou. Nesse dia, moreu o Fuguda. Caiu no cavaro, foi drento do aro, e o vaca pisou. Fica eu e tanaca, tocando o vaca. Fica eu e tanaca, tocando o vaca. Tanaca, segura o vaca, tanaca. Tira o de volta pra dar apoio. Fica eu e pedro, tanaca. Lula do Fuguda. Um domingo. De rodeio. Tá na cabelo. Enxocada de saque e furou na picadeiro. Na hora era um ser Atirei no AK O chufru da torre meu e na furóquio Matou meu companheiro da marca Eu ficar sozinho Tocando o bacá Eu ficar sozinho Tocando o bacá O que mais é o fogo? Pega toda a cara Se tu não apanho tudo Como debaixo de vaca Dia de andor Pesturada Não toca beirante Eu ficar sozinho Tocando o bacá Eu ficar sozinho Empurrando o bacá Agora já por dentro do gulite do tá Não vai mais trabalhar com vaca Já por ele vai contar que tanta Não vai mais que tá morindo com vaca Não podemos mandar Pollo, prigera, nambo E todo mundo Foro Não vai mais. Obrigado.